Olá, muito bom dia a você de casa, aumenta o volume da TV e pode chegar porque hoje é terça-feira gorda de carnaval, feriadão, muita gente vai curtir aí a folia, mas a gente tá aqui ao vivo com muita coisa boa pra você que tá em casa. Bom dia, Lud. Bom dia, Nath, bom dia você de casa e olha, hoje a gente vai mostrar toda a movimentação das pessoas que vivem no clima dessa grande festa, então dá só uma olhadinha nos destaques. E você vai ver toda a irreverência e criatividade dos foliões que curtiram o Manaus Fantasy. E para o almoço do feriado dessa terça-feira tem uma receita gostosa, prática e barata. É panqueca recheada com frango e catupiry. Muita coisa boa e você já sabe, pode participar conosco através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é Magazine TV Acrítica, você também pode seguir a gente pelo Instagram, arroba TV Acrítica Oficial e você fica por dentro de tudo que acontece aqui na TV Acrítica. E a gente já começa essa terça-feira de carnaval com as notícias do dia. Lud, conta pra gente qual que é o primeiro destaque desse 28 de fevereiro, último dia do mês. Olha, é um período de folia, muita gente aproveitando a festa, os feriados, mas a cidade não para. E os problemas da cidade também não. A falta de estrutura e o saneamento básico continuam assolando a população, principalmente nesse período de chuva que a gente está vivendo. Então os moradores fecharam uma avenida em Manaus justamente para protestar. E a gente vai saber mais detalhes dessa manifestação agora ao vivo com o Wilson Lima. Bom dia, Wilson. Bom dia, Lud. Isso daí aconteceu ontem, por causa daquela forte chuva. Moradores ali da Zona Norte, ali perto da Avenida Grande Circular 2, próximo da Reserva Adolfo Duque, que moram ali naquela comunidade Raio de Sol, Aliança com Deus, fizeram uma manifestação, fizeram um protesto porque tiveram suas casas invadidas pela água porque não há um serviço de drenagem eficiente. Olha só, eles fecharam os dois sentidos. Essa daí é uma via importante porque faz a ligação entre a Zona Leste e a Zona Norte da capital. É quem está saindo ali pela Cidade de Deus e está indo para o Nova Cidade. Está aí a manifestação dos moradores que atearam fogo em pedaços de madeira, colocaram também pneus e o trânsito ficou interrompido. Os moradores ali das proximidades do bairro Cidade de Deus também tiveram problemas. Lá as casas foram invadidas e dessa vez por causa de um bueiro entupido. A Defesa Civil registrou quatro ocorrências de chuva, de alagamentos e de problemas por conta da forte chuva de ontem. Inclusive tem algumas casas que correm risco de desabar por conta dessa chuva também, não é isso? Exatamente. Algumas estruturas estão comprometidas, são paredes rachadas e moradores perderam móveis. Perderam móveis. Aí às vezes o cidadão compra uma geladeira parcelada, às vezes ainda está pagando a geladeira com muito sacrifício. E aí por falta desse serviço de drenagem, a água invade a casa quando chove e aí ele acaba perdendo aquele bem. E nós temos um outro problema, Ludmila Queiroz, aliás, é um problema recorrente. É com o transporte coletivo. No dia em que a tarifa aumentou ou passou a valer a tarifa de R$ 3,80, olha o que aconteceu com os usuários da linha 601. Olha aí, olha o que aconteceu com esse ônibus. A roda do veículo caiu em movimento, o carro estava em movimento. Foi o veículo da linha 601. Isso daí aconteceu por volta de 3 horas da tarde. Essa linha faz para o bairro São Francisco. Pessoas ficaram machucadas com o impacto desse acidente. O SAMU foi para o local para fazer o atendimento. A situação aconteceu às 3 da tarde e o ônibus, isso foi às 3 da tarde do sábado. E o ônibus só foi resgatado, só foi tirado do local na madrugada do dia seguinte. Na madrugada do domingo. Que absurdo, Wilson. E alguém ficou ferido? Sim, pessoas ficaram feridas, inclusive o serviço de pronto atendimento foi até o local para atender as pessoas. E daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens no Alô Amazonas do momento em que o SAMU está no local e está fazendo o atendimento a essas pessoas. Na semana passada a gente mostrou aqui que os ônibus tinham ratos lá dentro, né? A falta de estrutura e de manutenção não era nenhuma novidade. E agora esse absurdo, né? Colocando em risco aí a vida de várias pessoas que estavam fazendo a viagem de ônibus. Então mais detalhes daqui a pouquinho, depois do Magazine, tem Alô Amazonas. Obrigada, viu Wilson? Até já o meio-dia. Até já. Vamos voltar a falar de festa, de carnaval, que é o que está acontecendo na nossa cidade também. E olha, o morro está em festa. Porque eles tiveram um tema sustentabilidade e a importância da preservação do meio ambiente. E aí a Escola Reino Unido da Liberdade é a bicampeã do Grupo Especial de Manaus. E a gente vai ver como é que foi o momento da apuração das notas que aconteceu ontem. Antes de conhecer a grande campeã do Carnaval de Manaus, foram divulgadas as notas do Grupo de Acesso. Que esse ano foi um pouco diferente. É que por dificuldades financeiras, ninguém subiu para o Grupo Especial. Umas receberam recursos, outras não puderam receber. Vamos dar esse ano para que elas se regularizem, né? Ano que vem, em 2018, todas puderem receber o recurso oficial. E aí sim, a gente tem igualdade de disputa. Mas pensa que isso diminuiu a apreensão na hora de abrir a caixa com o resultado? Nada. E a cada nota divulgada, a sensação de dever cumprido. No Grupo C, o primeiro lugar ficou com a tradição leste. Retornamos no ano passado, 2015, fomos vice-campeã e agora, graças a Deus, em 2017, nós somos campeões. O título do Grupo B foi para a mocidade independente do Coroado. Então, para nós, representa muito. A comunidade do Coroado está de parabéns, os amigos estão de parabéns. E a gente só quer agradecer a cada um, agradecer a Deus e a cada que participaram junto com a gente. Já no Grupo A, teve empate. Três escolas somaram 179,2 pontos. O quesito que definiu a campeã foi alegorias e adereços. Primos da ilha somou 20 pontos nesse item. E por isso, conseguiu a primeira colocação, seguida da Beija-Flor do Norte e Unidos da Cidade Nova. A gente foi para o Grupo Especial ano passado, voltamos, fomos rebaixados e está aqui a comprovação de um trabalho sério. Do lado de fora, as torcidas do Grupo Especial já aguardavam ansiosas para saber quem seria a grande campeã do Carnaval de Manaus desse ano. Na apuração principal, todas as escolas começaram com um ponto a menos, por não cumprirem o prazo de entrega de documentos exigidos no regulamento. Além disso, Alvorada também perdeu décimos por ultrapassar o tempo de apresentação. Vitória Regi e Vila da Barra ficaram em desvantagem por não apresentar alguns componentes. Ao longo da divulgação das notas, ficava claro quem seria a campeã. A Renu Medo ganhou nota máxima de todos os jurados em seis dos nove quesitos analisados. O segundo lugar era disputado pela Grande Família e Vitória Regi. Já a Aparecida ficava na quarta posição na parcial, mas antes mesmo do anúncio do resultado, o presidente e o vice da escola preferiram deixar o local. A gente até poderia perder o Carnaval, mas ficar em quarto lugar, perder para escolas que fizeram Carnaval em 30, 40 dias, com fantasias de TNT, com fantasias de papelão. O anúncio das notas seguiu normalmente e veio a confirmação. Reino Unido da Liberdade conquistou o bicampeonato no Carnaval de Manaus de 2017. Reino Unido da Liberdade, nota 10. Fizemos um grande trabalho de comunidade como sempre fizemos, fazemos samba o ano inteiro. E tem que respeitar o Reino Unido, tem que respeitar o Reino Unido, que é uma escola de samba que faz samba de verdade e faz cultura de verdade, entendeu? O resultado do Carnaval se reflete hoje num trabalho sério, num trabalho que respeita as outras escolas, um trabalho que é da humildade, mas também da competência. Os representantes da Verde Rosa, da Praça 14, comemoraram o segundo lugar, como se fosse um título. Esse é o número 14, 14 títulos. 14 títulos ficou na 14, segundo lugar, mas é título. E a grande família ficou com a terceira colocação. No fim, a festa das torcidas virou uma só. E após a apuração, a torcida da Reino Unido foi em carreata para a sede da escola, no Morro da Liberdade. E também na Praça 14, a sede da Vitória Regia, teve muita festa pelo segundo lugar. E a gente vai ver como é que foi essa comemoração toda que entrou pela madrugada. A felicidade por aqui tem as cores branca e verde. O morro bate no peito e diz... Quem não esconde essa alegria é a Dona Edith, de 58 anos. Ela é uma das mais antigas torcedoras do reino. E há mais de três décadas se dedica à escola do Morro da Liberdade. E nessa segunda-feira, a Dona Edith comemorou o 11º título conquistado pela Escola do Coração. Nós estamos festejando o título que esse título tinha que vir para a nossa escola. O morro está feliz. Dos mais experientes aos mais novos, a Beatriz, de 8 anos, não se cansa de cantar. E faz questão de dizer o que sente pela escola campeã. Eu amo a Reino Unido! Foi assim, com muita emoção, que o Reino Unido da Liberdade conquistou o título na Avenida do Samba. Com o enredo, no reino das fontes da vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A agremiação teve 268,5 pontos dos jurados. Uma diferença de 1,6 décimos da segunda colocada. Após o anúncio do bicampeonato lá no Centro de Convenções, toda a nação verde e branca vieram em passeata aqui para o Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. E agora eles são 10 mil foliões. Ao longo de 40 dias, a comunidade se dedicou a cair em campo para fazer esse grande carnaval. Então, esse é o sentimento hoje da Reino Unido. Sentimento de dever cumprido, um sentimento de gratidão com todas as pessoas que pararam madrugada, que trabalharam, que suaram, que até se estressaram, mas que colocaram essa escola maravilhosa na rua. A vice-campeã Vitória Regia também fez festa? Na quadra da escola, na Praça 14 de Janeiro, o segundo lugar foi festejado com muita alegria. Vitória Regia é comunidade. Vitória Regia é emoção. Todo o nosso trabalho, ele é mostrado na avenida. E a emoção da nossa bateria, da nossa harmonia, da nossa comunidade, ela é demonstrada na avenida. No final, a sensação de dever cumprido por mais um belíssimo carnaval. É isso aí. Foi um ano de muito trabalho para todos eles. Então, chegou o momento realmente de comemorar e todas as escolas estão de parabéns pelo desfile que fizeram. E, gente, esse é um período de muita festa, né? E segunda-feira de carnaval teve Manaus Fantasy, comemorando aí os 10 anos da festa. E, para esse momento, muita gente capricha na fantasia. Bem-vindos ao Picadeiro da Criatividade. Dos palhaços, rainhas e de quem quisesse participar dessa festa. O Manaus Fantasy comemora 10 anos em grande estilo. Eu amo essa festa. É uma das festas mais tradicionais. Já fui mulher maravilha, já fui empregada doméstica, já fui aeromoça, Barbie, Cleópatra, vovó do Viu-Viu. E agora, olha, Cruella de Viu. Uma noite de romance e diversão. Noite de carnaval, né? E, olha, era cada fantasia mais criativa que a outra. Isso aqui é para provar que o raio pode cair mais de uma vez no mesmo lugar. Qual é uma declaração? Sempre, sempre. Sempre uma declaração de amor. Uma pessoa especial. Olha, eu fiz uma mulher fatal, estilo Beyoncé, né? Mas aí já estão achando meio Joelma, meio Pablo Vittar. Dos personagens de filmes às fantasias clássicas. Ana Maria representou os tempos do carnaval de salão. É uma alegria, uma felicidade participar e celebrar Manaus Fantasy 10 anos, circos. O circo da diversão contagiou até quem estava trabalhando. No aplicativo, a crítica Play teve transmissão ao vivo e até a apresentadora caiu na dança. O circo faz a alegria da gente. E alegria é sinônimo do carnaval. É isso aí, Julinha. Arrasando na dança também e na transmissão que aconteceu aí pelo Acrítica Play. Foi muita festa. E você acha que acabou? Não. Hoje ainda é terça-feira de carnaval e acontece o tradicional Galo de Manaus, que vai encerrar as festividades de carnaval aqui na nossa cidade. A festa, gente, vai ser incrível, porque são esperadas cerca de 200 mil pessoas no circuito de trio elétrico que é realizado na Avenida das Torres. E a Mica L. Cevalho já está ao vivo lá na Avenida das Torres para explicar para a gente como é que vai funcionar essa grande festa e principalmente o esquema de segurança, porque a família toda quer brincar carnaval, né, Mica? Bom dia. Bom dia, Lud, é isso mesmo. Olha, eu já estou aqui na Avenida das Torres, vou mostrar, né, só um pouquinho para você. Olha lá, o trio elétrico, o pessoal já está preparando o som. Quem está por lá é o Cacá da banda Mão pra Arriba. Sabe por que esse nome? Porque esse ano eles vêm homenageando aí Luiz Gonzaga, o Nordeste, tudo isso. Daqui a pouco eu trago mais detalhes para vocês sobre isso. Mas agora eu quero saber mesmo da segurança. Afinal de contas, a gente quer vir se divertir, mas a gente quer vir com segurança, né? Sabendo que a família toda vai estar ali segura. Para isso, a Polícia Militar está aqui trabalhando nessa área desde ontem à noite. Ontem à noite, uma das avenidas aí já foi interditada. E tudo isso é um esquema de segurança aí todo organizado pela Polícia Militar. Por isso eu vou conversar com o Coronel Carlos Lopes. Ele que é o coordenador da Operação Banda do Galo. Bom dia para o senhor. Caíli, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo. Cumprindo a terminação do nosso governador, professor José Mello. E bem como também do nosso comandante-geral, Coronel Davi Brandão. Estamos aqui desde ontem à noite já. Fechamos um trecho da via. E seis da manhã já estávamos aqui novamente com o pessoal do Manaus Trans, fechando outro sentido da via. Então, de quem vem sentido coroado, Cidade Nova, vai encontrar ali um desvio pela Avenida Natan Xavier, com sentido Colina do Aleixo. Então, nós estamos aqui para manter a segurança das pessoas que vêm para cá se divertir. Inicialmente, nós iremos ter um efetivo necessário em torno de 200 homens, que vão entrar a partir de meio-dia. Tá certo? E às 15 horas vai chegar o reforço maior, que é em torno de mais ou menos 700 policiais militares. Então, no final da operação, nós vamos ter 900 homens. Sem contar também com as patrulhas de choque, que vêm para cá apoiar a gente também. As patrulhas da Alrocan, então, toda a polícia militar está envolvida. Aí os grandes comandos, o comando de policiamento metropolitano, o comando de policiamento ambiental, e o comando de policiamento também especializado. E o que a polícia vai estar de olho aqui para não deixar que aconteça? Tá. A orientação que eu passei para os comandantes da operação, os oficiais que estão coordenando todas as patrulhas. Vamos atuar aqui em forma de patrulhas. Teremos patrulha aqui em todo o entorno do evento. O pessoal se postando aqui em plataformas elevadas, para ter uma visão privilegiada. E bem como também teremos o pessoal aí no meio do folião, tá certo? Para manter a segurança. A ordem do nosso governador e do nosso comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Bradão, que nós façamos um policiamento para que a população venha para cá, para essa banda, a banda do galo, venha realmente se divertir. E a gente quer passar também algumas dicas, que o pessoal que vem para cá não vinha com muitos valores em dinheiro. Deixar suas joias em casa, seu relógio, celular principalmente, porque infelizmente, no meio dessa massa aí tem pessoas com desvio de conduta, e nós estamos aqui para coibir esse tipo de ação. Se Deus quiser, o policiamento vai transcorrer dentro da normalidade. Olha, são cerca de 200 a 300 mil pessoas esperadas aqui nesse local. A festa deve começar a partir das 2 horas, né? Isso, a previsão é de iniciar aí a banda do galo às 14 horas, com o encerramento às 0 horas. Então, nós estamos aí, tá certo? Que a pessoa que quiser vir para cá, venha, venha que a polícia está aqui para manter a ordem e a segurança de cada um dos senhores. Olha, só para lembrar, criança menor de 5 anos não pode vir, né? Isso, criança menor, mesmo que tenha acompanhado os pais, não venha, não venha, porque vai estar aqui o juizado também conosco, para coibir esse tipo de ação aí. Então, deixe seus filhos em casa, principalmente criança de colo. Não trago para cá, pelo amor de Deus. Pronto, é proibido, viu gente? Então, fica ligadinho. Foi maior de 5 anos, pode trazer, venha a família inteira se divertir. Menor do que isso, deixa em casa. Leva para o bailinho infantil, que vai estar muito mais seguro. Agora, Ludi, daqui a pouco eu volto para contar mais detalhes da festa. Eu já estou ouvindo aqui, Triângulo, vindo lá do carro, olha só, lá do trio elétrico. E eu vou já chamar aquele pessoal para cá, para trazer detalhes para a gente da festa. Eu volto já já, viu? Tá certo, Mica, até daqui a pouquinho, a movimentação já começa. Ontem à noite, inclusive, eu passei por lá, e aí, muitas barraquinhas ali de água, de bebida e até de comida, já estavam sendo montadas. Daqui a pouquinho, ela volta para falar quais são as atrações, se ainda está acontecendo a venda de frevolê, que é a camisa que as pessoas usam para estar dentro do bloco, para você ter mais comodidade. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações do carnaval. E é muita festa que vem acontecendo desde sexta-feira e não para por aí. Teve baile ontem do Manaus Fantasy. Daqui a pouquinho tem promoção prêmios para vocês. E hoje, na Banda do Galo, ainda tem muita gente que gosta de ir para bandas de rua fantasiado ou bem maquiado, né, Nath? E a gente vai dar agora uma super dica para arrasar na Banda do Galo daqui a pouquinho. É isso mesmo. O carnaval é uma época tão boa, né, gente? É época de curtir, época de folia. E para você que vai curtir mais esse dia, é claro que o Magazine traz agora dicas de maquiagem artística para você que está em casa. Por isso, eu estou recebendo hoje aqui o maquiador e cabeleireiro Luiz Fittipaldi, do Espaço Amanda, do Sumauma. Seja muito bem-vindo ao Magazine. Prazer. Prazer, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom dia, Iaz. Pois é. E o Felipe trouxe essa lindíssima modelo que está aqui hoje, a Luizy. E a Luizy já está com uma maquiagem artística que, inclusive, é tendência nesse carnaval, né, Luiz? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, Nath. Essa maquiagem aqui, ela é um formato de sereia, né? Eu pensei numa sereia. E é uma maquiagem que o pessoal está usando muito nos carnavais, tanto em São Paulo, Salvador, enfim. Estão usando muito. E eu vou falar um pouquinho sobre essa maquiagem, como pode ser feita. Uma das grandes, né, coringa, vamos dizer assim, coringa na manga, é que você pode usar aquela sua meia-arrastão que você tem em casa, que você não usa mais. Você pode usar. Olha só, então. Que técnica bacana. Você trouxe aqui a meia, né, um pedacinho. Eu trouxe um pedaço dela, da meia-arrastão. Trouxe um pedaço, porque eu gostaria de mostrar duas formas de você fazer, tá? Um, você vai precisar de ajuda, né? O outro, você pode fazer sozinho em casa. Aqui no caso, é essa pequena touca, onde você pode comprar num valor simbólico, né, de 10 reais. Enfim, não é difícil de fazer, tá? Não é difícil de fazer. Agora, gente, dá só uma olhada. Vamos dar um close aqui no rostinho dela, pra você que tá em casa ver direitinho como é que fica essa técnica usando a meia-arrastão. Olha só, tem todo esse detalhezinho aqui dos quadradinhos. Mas fica muito incrível essa maquiagem, inclusive, realmente muito usada por várias celebridades, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim. No carnaval do Brasil inteiro, é tendência, é moda do sereísmo, que as meninas estão usando muito hoje em dia, né, Luiz? E aí, eu queria que você explicasse pra gente também como que é feita essa técnica, porque você coloca... Vou colocar aqui rapidinho, só pra gente dar uma introdução pra você que tá em casa. Colocou aqui a meia. E aí, você usa o quê? É uma sombra? Como é que é? Sombra. Olha, primeiro, eu passo um fixador de cabelo, porque o fixador de cabelo vai me ajudar a segurar mais essa sombra na pele. Então, eu seguro uma ponta e ela segura a outra, e eu vou só depositando com um pincel, dando batidinhas, tá? Depositando a sombra, depois eu coloco, tipo, cerca de três sombras, mas aí você pode colocar mais. Pode colocar quatro, enfim, né? Pode colocar mais. Vai ser sua criatividade. Muito legal, gente. Olha, muito bacana. Agora eu quero saber de você, Luiz. Você já tá aqui quase pronta, porque daqui a pouquinho, gente, o Luiz, ele vai finalizar essa maquiagem. Afinal de contas, dura em média uns 20 minutos pra fazer, Luiz. Daqui pro fim do que você já fez agora? Sim, uns 20 minutos. Luiz, e você já tá quase pronta, porque daqui a mais uns 20 minutinhos a maquiagem vai ficar completa. Vai curtir hoje a folia? Curtiu. Vai toda de sereia? Toda de sereia, aproveita também o aniversário do meu irmão, né? Que bacana. Aí eu tô no clima do carnaval. Que bacana. Um beijo, então, pro irmão da Luiz, que tá fazendo aniversário hoje. Agora eu tô vendo aqui também os detalhes das pedrarias. Só que é o seguinte, Luiz, eu sei que a mulherada, quando vai curtir o carnaval, sua bastante, porque tá pulando, tá cantando. E aí, às vezes, a maquiagem vai derretendo. O que fazer pra essas pedrinhas segurarem? Bom, no caso dela aqui, eu usei cola de cílios. Aquela cola que vem junto com os cílios, geralmente você pode usar ela, tá? Ou pode vir comprar uma cola dessa que você encontra em qualquer lojinha no centro, enfim, se compra. Não é cara, é barata. Você pode comprar e colar as pedrinhas. É, porque tem muitas pedrinhas dessas que já vêm, gente, como um adesivo. E aí você, pra fixar melhor a pedrinha no seu rosto, pra não deixar cair quando você estiver ali curtindo a folia, pulando, cantando bastante, usa aqui, olha, a cola de cílios, que é muito comum que a gente usa nas nossas maquiagens, né, Luiz? Então você coloca a cola de cílio e pronto. A sua pedrinha vai ficar bem fixa e segura, não é isso? Com certeza. Agora, gente, olha a maquiagem que linda. E você usou aqui o tom azul, mas a pessoa que tá em casa, ela pode usar também o rosa. Eu vi muito rosa. Pode usar rosa, pode usar verde. E você sabe aquela paleta de maquiagem? Olha só, vou mostrar aqui pra você que tá em casa. Essa paleta aqui de maquiagem, por exemplo, ela tem várias cores bem fortes, vibrantes, como o laranja, como o verde, o amarelo. E durante o dia a dia, às vezes, é muito difícil, não é, de a gente usar essas cores. Então tá aí, o carnaval é uma ótima oportunidade pra você aproveitar e deixar tudo mais colorido, com mais vida, né, Luiz? Com certeza. Vou fazer o seguinte, vamos continuar maquiando aqui a Luiz e até o fim do programa a gente mostra a maquiagem completa, tá bom? Tá ok. Fechado, então, porque agora a gente vai ali pro sofá que a Luz já tá com o baú na mão, porque tem prêmios pra você que tá em casa. Isso mesmo, tem prêmio. Liga pra gente, 21, 23, 10, 20, você tem que acertar o que tem dentro desse baú. Vou passar as dicas já já pra você. E olha, hoje não é peixinho, hoje é aqui o baú. Deixa eu perguntar pra minha diretora o que que tá valendo. Tá valendo 50 reais pra você curtir hoje, quem sabe, a Banda do Galo, outras bandas que acontecem na cidade. Então liga pra gente, 21, 23, 10, 20. E aí a gente vai tentar, aliás, você de casa vai adivinhar o que tem aqui dentro. Vou passar a primeira dica pra você. É um adereço muito utilizado no carnaval. E aí? Muita coisa é utilizada nesse período do carnaval, né? Então vai pensando aí nas possibilidades. Liga aí, valendo 50 reais, 21, 23, 10, 20. Participe ao vivo pra você levar esse dinheiro. 50 reais aí nessa terça-feira de carnaval e ainda um vale presente. Então corre, liga pra gente, 21, 23, 10, 20. Participe ao vivo. É um adereço bastante utilizado no carnaval. Daqui a pouquinho a gente passa mais dicas. Mas já tem gente na linha? Será? Já tem alguém ligando? Ó, o telefone tá tocando. Alô? Oi. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Nath. Luz, é a Carla. Oi, Carla. Seja bem-vinda ao Magazine. De que bairro você fala, Carla? Do Coroado. Coroado, aqui pertinho. E aí, tá curtindo bastante o carnaval ou tá preferindo descansar? Não, eu não curto. Tô descansando. Curte o descanso, né? O feriado, pra descansar, pra ficar em casa com a família. Então, olha, você pode aproveitar esses 50 reais pra caprichar no almoço ou no jantar de hoje. Quem sabe? E ainda tem um vale presente aí do meu tambaqui valendo uma banda de ovo de páscoa. Então, é um presentão. Olha aí, que delícia. Daqui a pouquinho tá chegando a páscoa, né? Então, já é uma oferta do meu tambaqui. Você vai levar os 50 reais e esse voucher que vale aí uma banda de ovo de páscoa bem recheado com brigadeiro e morango. E aí, você tem que adivinhar o que tem dentro do baú. A dica é a seguinte. É um adereço bastante utilizado no carnaval. E aí? O que você acha que tem aqui dentro, hein, Carla? Uma máscara? Uma máscara? É. Pode ser, né? Máscaras são bastante utilizadas aí no período de carnaval, né? Tem aquelas de monstro, tem aquelas mais simples, coloridas, cheias de brilho. Será que você vai levar, Carla, esses 50 reais e ainda esse presente aí do meu tambaqui? Cruza os dedos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será? Será que a Carla já vai levar de primeira esse presente? Muito bem, Carla! Você ganhou, acertou de primeira. É uma máscara, olha, pra curtir o carnaval. Continua na linha, porque a produção vai falar pra você como é que você pega o seu dinheiro e o seu presente. Obrigada! Beijo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Nath, hoje a Carla tava com sorte, hein? Pois é, né? Ô mulher sortuda, que bom! Mas olha só, daqui a pouquinho você fica aqui ligadinho com a gente. Hoje é terça-feira gorda de carnaval, é feriado, tem muita coisa boa ainda aqui no nosso programa. A gente vai trazer pra você o resultado da maquiagem artística que o Luiz tá preparando ali. Olha só, ele já tá ali também fazendo a outra parte do rosto da Luiz. E tem muito mais, viu, gente? Tem uma delícia na cozinha. Luiz, conta pra gente que delícia que você vai preparar hoje pro pessoal que tá em casa aprender, hein? É daquelas receitas que a gente adora. Fácil, gostosa e barata. É uma panqueca com recheio de frango e catupiry deliciosa. Daqui a pouquinho você vai aprender a preparar e já vai ficar com água na boca pra hora do almoço. E já já a gente volta, não muda de canal. Deu! Do! Do! Amém.